Vender produtos fora do prazo de validade é crime. Mesmo assim, não é tão difícil encontrar algum item vencido nas prateleiras dos supermercados. Agora, com a campanha, os consumidores terão mais direitos. A ideia inicial é essa mesmo. Se ele encontrar um produto vencido na loja, em vez de ele ir procurar o órgão de defesa do consumidor para poder resolver esse problema, já resolve direto na loja. Segundo o diretor do PROCON, a campanha vai ser estendida também por todo o Estado. Para que o consumidor resolva os seus problemas de forma tranquila e sem que seja necessário o ingresso com ações judiciais ou administrativas. Esta ação, que dá mais direito ao consumidor, está sendo aprovada também pelos donos de supermercados. Para nós foi de grande valia, porque eu acho que tudo que vier a beneficiar o consumidor e gerar mais conforto e tranquilidade, para nós é bem-vindo. Além do aspecto do produto, o consumidor também deve ficar atento a outros detalhes. Os rótulos devem apresentar em letras legíveis informações sobre a data de fabricação, prazo de validade, composição, peso, carimbos de inspeção, origem e fabricante-produtor. Estas informações devem constar em todos os tipos de alimentos, sejam eles in natura, industrializados ou congelados. Obrigado. Obrigado.